Música Se você gosta de ciência, acabou de inaugurar aqui em Miami um lugar que você precisa conhecer O Philip & Patricia Frost Museum of Science Música Após 5 anos de obras e expectativa, finalmente o museu está aberto para visitação E conta com diversas atrações e tecnologia de última geração Música Super bem localizado, em downtown, bem pertinho do Penn O Frost Museum promete ser um dos lugares mais visitados da cidade Pelos moradores e pelos turistas Música Música São 250 mil pés quadrados de museu Divididos em 4 prédios O aquário, o planetário e as alas norte e oeste E aqui você vai fazer uma viagem do oceano aos everglades Das células do corpo humano até o espaço sideral Música Música O museu vai levar você para descobrir, enquanto explora Como funciona a vida e seus processos de ciência e inovação Música A primeira atração que nós vamos visitar por aqui é também a mais famosa O aquário suspenso Desde os pequenos organismos de coral até incríveis tubarões O aquário, que é dividido em três áreas, é o passeio ideal pelas águas cristalinas da Flórida O prédio é dividido em três diferentes níveis Começando pelo topo, no The Vista, você vê a vibrante superfície Em habitats como Gulf Stream e Everglades Música Na área do meio, o The Dive, incríveis seres do fundo do mar interagem com os espectadores Na área mais profunda, o The Dive, ficamos cara a cara com animais de grande porte E experimentamos a conexão com esse rico sistema ecológico e a ciência por trás dele Música Só o aquário já é o máximo, mas não faltam por aqui exibições incríveis Música Aqui na Sim você tem vários exemplos de como funcionam nossos olhos e o nosso cérebro E como trabalha a nossa percepção Música Música Tem também a Feathers of the Stars, uma história sobre voar Desde os primeiros seres voadores até astronautas e aventuras espaciais Música A River of Grass leva pequenos exploradores para conhecerem um dos mais preciosos ecossistemas do mundo Os Everglades Música Música Para comer aqui também é super legal São alguns food trucks e você pode escolher o seu favorito Música E para fechar com chave de ouro eu deixei o Planetário por último É um espaço com 250 lugares, 16 milhões de cores e resolução 8K O Planetário, um dos mais tecnológicos dos Estados Unidos, te leva para conhecer o espaço sideral Passando desde um DNA até um recife de coral Música Música Espero que vocês também tenham gostado do episódio de hoje E a gente se vê na próxima semana Música 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 Música